Quer conquistar sua independência financeira, fazer aquele dinheirinho extra? Então conheça a S.A. Semijóias e seja uma revendedora. A S.A. está sempre pensando em novas coleções que combinam com os mais diversos estilos, do mais clássico até o mais moderno. E olha, todas essas peças que estão aqui já fazem parte da nova coleção. E quem me conhece sabe que eu uso as peças da S.A. todos os dias e em todas as ocasiões. Mostrar para vocês a minha escolha de hoje. Olha que brinco lindo, inspirado no tema da fé. E olha, nesse mês de março tem muitos sorteios acontecendo no Instagram da S.A. O endereço está aqui na tela, viu? Arroba S.A. Semijóias, J.P. Lembrar para você que a S.A. continua com aquela promoção para quem precisa fazer a abertura de cadastro. É pelo WhatsApp muito fácil. O número também está aqui embaixo. 988-2135-24. Você leva R$ 600,00 em peças, mas só paga R$ 255,00 à vista. Então, não perca tempo. Manda a sua mensagem agora. E aproveita essa oportunidade. E imagine que o mundo não faz essa oportunidade. E ato thar事. R$ 681,00 em peças aortuneza. E aí, tem sempre. E aí, está tudo mais.